Ouvir no rádio Ouvir no rádio Ouvir no rádio Eu decifrei dizer que o amor é touro marroeiro Quando ele pisa dói na vida o ano inteiro Por ela tô cantando meu luar de seresteiro De noite tô sem ela igual que nem sem travesseiro Sem ela sou pedaço da metade do rindeiro Eu sou franzinha, a vida sabe que eu não sou doutor Eu sou menino lambuzado desse amor Que foi pra não voltar, não voltou nem me levou Que foi pra não voltar, não voltou nem me levou Que foi pra não voltar, não voltou nem me levou Eu não sou de ficar pra trás, eu não sou de xia canela Eu tenho a vida e dela eu monto sentinela Então não como rapa, vai de ganela Então não como rapa, vai de ganela Eu decifrei dizer que o amor é touro marroeiro Quando ele pisa dói na vida o ano inteiro Por ela tô cantando meu luar de seresteiro De noite tô sem ela igual que nem sem travesseiro Sem ela sou pedaço da metade do rindeiro Eu sou franzinha, a vida sabe que eu não sou doutor Eu sou menino lambuzado desse amor Que foi pra não voltar, não voltou nem me levou Que foi pra não voltar, não voltou nem me levou Que foi pra não voltar, não voltou nem me levou Eu sou menino lambuzado desse amor Que foi pra não voltar, não voltou nem me levou Que foi pra não voltar, não voltou nem me levou Que foi pra não voltar, não voltou nem me levou Se inscreva no canal 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 E nós que nem soubemos Nos querer de vez Estamos sós laçados em dois nós Um que é meu beijo Queria que assim sabendo se a gente se quer Queria me rimar no céu Chega meu Dar de mim o homem que é seu Oh, 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 oh